Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar a nossa gravação do desenvolvimento do joguinho do 15, aquele de mover as pecinhas e tudo mais, né? No último vídeo a gente tinha posto só o tabuleiro no lugar, as coisas estavam ali aparecendo, né? Agora a gente tem que dar movimento pra ele. Então vamos começar agora a escrever JavaScript que de fato interessa. Vamos dividir a tela aqui. Tá aqui, olha só, no ponto em que a gente parou, beleza? Bom, primeira coisa, eu não quero que essa primeira animação aconteça, tá? Não preciso disso. Então, a gente vai voltar ele como estava e aí como eu tô voltando eu não preciso dessa linha de top left aqui. Ele já começa desse jeito, beleza? Meu tabuleiro tá aí, tá? Eu tenho uma função que desenha o tabuleiro, quer dizer, que coloca cada div em seu devido lugar. Então eu posso modificar o board e chamar draw que os divs vão se mexer para o seu lugar, tá? Sempre que eu quiser. O meu próximo passo agora é criar uma função de setup que atribui a... Não, primeiro eu tenho que sortear e pôr as peças no lugar. Acho que faz mais sentido. Eu vou criar uma função chamada new game. E a new game vai tentar mover as peças... Cara, não. É. Por quê? Aqui tem um problema, eu não posso só sortear a ordem das peças. Porque se eu só sortear, pode ser que elas fiquem numa ordem que é impossível resolver. Então eu preciso embaralhar como eu faria mesmo no joguinho de plástico, sabe? E ir mexendo ali. Para fazer isso, seria muito mais legal se eu já tivesse implementado a lógica de movimento primeiro. Então eu vou começar por outro caminho aqui. Vou começar por uma função de setup. Essa função de setup vai fazer o seguinte. BirdGives.Foreach Give GiveEventListener Quick Uma função nossa aqui Que vai chamar Bold Aqui ao invés de passar só o div na folite Eu vou passar O div Move E o idx Desse jeito E aqui move vai receber Idx mais um Então eu vou criar uma função move agora Só para a gente testar essa atribuição que eu fiz E ela vai fazer Console.log de PIS Só isso Vou clicar aqui E não aconteceu nada Por quê? Porque eu não chamei a função setup, né? Chamei draw e não chamei setup Vou chamar setup E na verdade vou chamar draw no final do setup Aqui Tentar de novo Tá lá, ó Então quando eu clico, tá vendo ali? Tá aparecendo 11, 6, 7 e assim por diante Beleza? Tá o cursor de texto O cursor de seleção de texto Porque eu posso, né? Selecionar texto Mas seria mais legal se tivesse o cursor O pointer Então vamos pegar esse cara aqui e colocar Cursor pointer E aí fica a mãozinha, não é? No dedinho Muito bem Agora tem que fazer o movimento acontecer Pra isso eu preciso mover aquela peça específica, né? Então Primeira coisa que eu preciso fazer Quando eu clicar numa peça Eu preciso ver Se o zero tá em cima À esquerda À direita Ou embaixo dela Vamos lá Eu preciso encontrar ela no board primeiro, né? Então vamos encontrar a peça Ahm Ao invés de chamar o argumento da move de piece Eu vou chamar de target Target O cara que eu quero mover E aí eu vou fazer aquele mesmo for ali, né? Passando por todas as As linhas e colunas Pegando as peças E aí eu faço E a peça É igual Ao target Então, opa Tô no cara que eu quero mover Aí eu preciso agora começar a testar Pra cima tem zero? Como é que eu vou fazer isso? Se Board Line menos um Col Igual a zero É porque pra cima tem zero Beleza? E aqui eu vou chamar uma função Uma função que eu vou trocar Que eu vou Construir ainda Vai se chamar swap Swap vai receber Linha Coluna Linha menos um E coluna Aqui eu tenho um problema Que é o seguinte Se o cara clicar na primeira linha Eu vou testar acima do limite Eu vou testar na linha menos um E aí isso aqui vai me disparar um erro Ah, isso é um problema Então aqui eu tenho que fazer assim Olha só Se Line Aqui eu poderia dizer assim Se line é maior que zero Opa, perdão Fiz algo errado aqui Se line é maior que zero Mas eu não preciso Porque zero avalia como falso Então se line E a linha de cima é zero Aí eu dou swap ali O que mais? Já se line for Menor do que três Então essa aqui é a linha zero Linha um Linha dois Linha três Se a linha for três Eu não vou testar a linha de baixo Mas se até a linha dois Eu vou testar a linha de baixo Então se a linha é menor que três Eu vejo lá Se o mais um Eu swap Com line mais um Agora tem que fazer a mesma coisa Mas pro call Então aqui eu vou fazer assim Olha só Se Call E Call menos um Se Call é menor que três E Call mais um Então aqui ao invés de ser line menos um É Call menos um E aqui ao invés de ser line mais um É call mais um Desse jeito Temos um problema aqui também Que é o seguinte Imagina que eu clique aqui Ele está varrendo o tabuleiro Aí ele encontrou essa aqui Ele vai trocar essa com a de baixo Depois quando ele varrer a linha de baixo Ele vai encontrar de novo o número doze O número em que eu cliquei E vai voltar Então quando eu chamar swap aqui Eu tenho que chamar com return Desse jeito Sabe Porque aí ele Não vai ficar voltando sozinho E aí agora o que eu tenho que fazer A tal função swap Função Swap Que recebe Origin line Origin call Target line E target call E ela vai fazer assim Boards Boards Target line Target call É igual a Boards Origin line Origin call É igual a zero E chama draw Vamos ver Se quebrou alguma coisa Se eu clico num lugar que não dá pra trocar Ele não troca E tá aí Tá funcionando O movimento do meu joguinho Olha aí Com animação Ali Tudo Não é muito código Tá vendo Tá feito o movimento Agora eu preciso fazer ele embaralhar E me dar o jogo aí pra eu jogar Pra ele embaralhar Eu vou criar uma função aqui chamada new game Funcion New game A função new game vai fazer o seguinte For let I igual a zero I menor Do que mil E mais mais Move Math sale Math random Vezes 15 Na verdade tem que ser math floor Random Random vezes 15 Mais um Porque o random pode dar zero Isso é Muito improvável Mas se ele der zero Vai quebrar O meu O meu jogo Né E aí no final disso Ela chama draw Terminou de embaralhar Manda desenhar o tabuleiro embaralhado Então a função setup Ao invés de chamar draw Ela vai chamar a minha função New game E olha lá Meu joguinho começou embaralhado Vamos resolver a primeira linha ali Botar o 1 e o 2 no lugar Ixi Agora aqui Pra pôr o 3 e o 4 Assim Aí Tudo bem Tá vendo Não vou ficar aqui jogando Depois você joga aí Tá aí Já temos o joguinho Já é jogável Tá vendo Porque ele não tem Não conta os movimentos Não mostra algum tipo de placar Não tem um botão pra recomeçar Mas o cara pode só dar F5 aqui Se ele quiser recomeçar Aqui e recomeça Tá vendo Já é divertido Já dá pra brincar Já tá jogável Beleza É isso aí Tá curtindo? Não esquece de deixar o O joinha aí O like Senta o dedo aí no joinha Pra gente saber Que você tá curtindo Essa série também Beleza? É isso aí Não deixa de acompanhar a série A gente vai fazer mais coisa Aqui nesse joguinho Valeu Tchau